Oi gente, tudo bem meus amores? Então vocês já viram aqui o título do vídeo, né? Pois é isso mesmo, hoje eu abordei este tema pra falar um pouco pra vocês da realidade de ser imigrante não só aqui em Portugal, mas em qualquer outro país que você tenha a pretensão de viver. Então antes da gente ir lá para o tema do vídeo, solta a vinheta, mas fique aí comigo. Então meus amores, hoje eu vim falar pra vocês um pouco da realidade de um imigrante não é só aqui em Portugal, como em qualquer outro país, eu tenho certeza que a realidade é uma só só que poucas pessoas têm a disponibilidade de vir passar ela pra vocês, né? Porque cada um passa uma coisa, claro, eu passo uma coisa, você se estiver planejando vir pra Portugal ou pra qualquer outro país vai ser a sua realidade, só que a questão é uma só. Eu, eu tenho visto aqui pessoas que chegam com dinheiro e pessoas que chegam sem dinheiro só que tem uma questão que eu reparei. Pessoas que vêm pra Portugal que migram com muito dinheiro, elas se acomodam e acham que tudo vai cair do céu, que tudo vai vir de mão beijada. Eu tô falando por alto, viu gente? Algumas pessoas que eu tenho observado aqui. Outras pessoas que eu já vi, gente, que vêm com pouquíssimo dinheiro e têm se dado muito bem, sabe? Aqui em Portugal. A única coisa que eu sempre falo que vai te fazer voltar pra trás, voltar pro Brasil ou pra qualquer lugar de onde você vier, vai ser a sua falta de adaptação. Por quê? Se você não se adaptar, né? No caso em Portugal ou em qualquer outro país que você tiver que viver, você não vai ficar, entendeu? Você pode vir com dinheiro e sem dinheiro. Você não vai ficar, é uma escolha sua, entendeu? Você, pra viver em outro país, é o que eu falo, gente. Não é fácil, sabe? Não é fácil. Não adianta ninguém vir querer comentar aqui, falando que eu tô vendendo Portugal, que eu não tô vendendo, que eu não tô ganhando dinheiro nenhum. Agora, se você quiser me pagar, eu aceito, tá? Então, eu não estou vendendo Portugal. Espero que vocês não me interpretem mal. Eu só estou falando das experiências e das coisas que eu tenho vivenciado aqui, que eu tenho visto aqui, gente. Que muita gente não tem coragem de me falar pra vocês, de me compartilhar, mas é a verdade, é a realidade, é uma só. E o que que acontece? Eu já percebi que a maioria das pessoas que vêm emigrar pra Portugal vem com um objetivo, entendeu? Eu já cansei de falar. Portugal não é país para ninguém ficar rico. Mas uma coisa é verdade. Se você vir para Portugal, Portugal vai ser a porta de entrada para outros lugares, para outros países pra você. Se você vier com paciência, se você vier com foco e com objetivo. Essa é a verdade que poucos têm coragem de dizer, entendeu? Todo mundo faz uma coisa assim, ai, Portugal é... Não é tudo isso que todo mundo fala. Só que eles só esquecem de uma coisa. Que a maioria das pessoas que vêm pra Portugal não tá vindo pra Portugal em busca de dinheiro. Aluguel aqui é caro, todo mundo já sabe disso. Todo mundo tá cansado de saber, entendeu? Que com o passar dos anos, né, os arrendamentos aqui têm aumentado bastante. E pra uma pessoa viver aqui, normalmente se vem sozinha. Infelizmente, a realidade é uma só. Sempre ficam em quartos, entendeu? Não arriscam em arrendar uma casa. Eu não sei que arrume bastante gente pra dividir, né, as despesas. Porque é água, luz, é internet, é gás. Se a casa for a gás. Se não for, você vai pagar mais caro na conta de energia, né? Então, tem de tudo isso. Então, vai depender bastante da forma que você quer viver aqui, entendeu? Ai, mas aí eu não consigo juntar um dinheiro. Gente, tudo vai depender do seu planejamento. Da vida que você quer levar aqui. O que que acontece? Se você vier um casal, os dois trabalhar, eu aconselho sempre. Ou morem numa kitnet, se não quiser morar em quarto, né, alugam T0. Ou então, divida uma casa, tá? Pra vocês não ter muitas despesas. Despesas fora do padrão de vida que vocês vão querer levar aqui. Entendeu? Eu não aconselho. Então, se tá vindo... Eu não tô falando pra ninguém vir pra cá de qualquer forma. Se você vier preparado, melhor pra você. Agora, se você... É... Tipo, eu tenho aí mil euros. Não tô falando pra você vir pra cá com mil euros. Eu dou só exemplos que eu tenho acompanhado aqui, tá? Porque eu falo assim, no mínimo uma pessoa... Até uma pessoa comentou no meu vídeo. E realmente, é verdade. No mínimo pra uma pessoa emigrar pra Portugal pra ficar tranquila seis meses. Três mil euros. Se vier sozinha com três mil euros, você fica tranquilinha aqui, um bom período. Agora, se você vier com família, já é outros 500. Por quê? Você tem que vir mais preparado, né? Pra você pagar calção de quarto ou casa que você vai ter que alugar. Porque uma família é complicado viver em quarto. Eu pago experiência própria, porque eu passei por isso, gente. Eu fiquei em quarto aqui. E a minha experiência não foi a das melhores. Porque criança exige muito da gente. Eles querem brincar, eles querem correr. É criança, né, gente? Então, eu não aconselho, tipo, família vir de qualquer forma. Claro que não. Mas, se você for casal ou solteiro, eu já falei no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra você, tá? Ou então você pesquisa aqui que você vai ver. Eu já falei em vídeos anteriores de como se preparar. Se for sozinho ou casal. Vocês veem que vocês vão se virar. Vai dar super certo. E eu sempre aconselho. Não é, tipo, igual muitos falam. Ai, eu tô vendendo em Portugal. Não, gente. Muitas das pessoas acham que todo mundo tá vindo pra Portugal. Ah, mas Portugal já não tem mais qualidade de vida. Ai, Portugal não é tudo isso que você fala. Gente, eu tô aqui em Portugal porque eu tenho um objetivo. Independente do que você ou qualquer outra pessoa fale. Então, se você está se preparando pra vir pra Portugal, eu espero que você também venha, tá? Com um objetivo. Tá? Porque imigrar não é fácil. Não é só aqui em Portugal. Eu acho que em qualquer outro lugar do mundo que você quiser imigrar. Por exemplo, eu sou brasileira. Pra você imigrar pra um outro país e você adaptar não é fácil. Não é fácil. Principalmente nos três primeiros meses. Sabe? Aí você arrepende, dá vontade de, tipo, voltar pra trás. Dá vontade de largar tudo, né? Mas, enfim, é isso. Então, se você tá vindo, essa é a realidade que poucos falam. Venha com um objetivo. De que Portugal é a chave da porta de muitas outras coisas pra tua vida. Se você tem a pretensão de um dia, futuramente, morar nos Estados Unidos, morar em outro lugar. Portugal é a chave. Tá bom? Então, venha focado nisso. Pra você ter a sua dupla cidadania portuguesa e brasileira. Porque Portugal vai te proporcionar isso. Isso é o que poucos falam. Muitos caçam a cara só pra vir dizer que Portugal não tem qualidade de vida. Mas, às vezes, não é isso que você está procurando. Além disso, você quer algo mais. Então, é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra vocês receberem todos os vídeos que eu gravar aqui. Tá? Então, um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Sai daqui. Corre lá pro meu Instagram e vem acompanhar o meu dia a dia. Minha rotina aqui em Portugal. Que eu sempre preencho os meus stories de muitas dicas. De muitas coisas boas. De emagrecimento. E muito mais lá pra vocês. Então, já sai daqui e corre pra lá e vem me acompanhar aqui. Tchau, gente.